12h19, já estamos de volta, uma boa tarde para você que está ligado com a gente, que hoje vai almoçar de graça por conta do meu amigo Lucas Feitosa, que está fazendo aniversário e disse que vai pagar para todo mundo! Quero peixe assado, hein? Peixe assado? É, quero peixe assado, com a saída do tapioca! Claro Geraldo! Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida! Mas só não teve bolo, viu? Não, não ia ter chegado um, não ia ter chegado um, não ia ter chegado um. Um beijo ter chegado, essas pôs para ele! Pronto! Nada, cadê o peixe? Nada de obrigado não, paga o peixe! Foi brincar logo com quem, né? Vamos trazer informação direto da Zona Norte da capital, que ganhou um estádio novinho, um estádio de futebol, para estimular a prática desse tipo de esporte lá na Zona Norte de Manaus. Solta aí, diretor, reportagem na UAR! Rafael olha o campo e vê o sonho realizado. Há 24 anos, o futebol faz parte da vida dele e foi nesse local onde tudo começou. É, é um sonho, né? Porque a gente viu começar, desde a época que tinha a construtora, que era só pedra, barro e tal, isso tudo agora, é bom para a comunidade. Aos 13 anos, Apolo também tem sonhos e é através de um projeto social que ele faz o que mais ama. Porque é um futebol ótimo de bola, para aprender mais o esporte. Projeto que Arão realiza há 10 anos e, com a construção do estádio, ele pretende sair dos 150 para os 300 alunos. O projeto é trazer as crianças para tirar da marginalidade, né? Hoje em dia é muito grande e a intenção é voltar para cá, com o Oswaldo Flávio, porque sempre a gente treinou aqui durante oito anos, ficamos parados dois anos que foi durante a construção do projeto, mas a gente pretende voltar de novo para cá. O estádio que Adão sonha em colocar os alunos é esse aqui, entregue nesse fim de semana pela Secretaria de Esporte e Lazer. Foram gastos aproximadamente 3 milhões de reais na obra, tudo para aproximar a comunidade do esporte. Nós estamos estudando uma melhor maneira de fazer um gerenciamento, seja a comunidade, porque isso aqui, a comunidade não vai ter condições de manter isso aqui sozinha, então vai ter que ser através de uma parceria para poder manter toda essa estrutura aqui. Ser jogador de futebol é o desejo de muitos meninos brasileiros. No meio de muitos sonhos está Adriano, de 18 anos, e é através do esporte que ele tenta mudar a realidade da vida dele. Beira. Assim Adriano é conhecido. Ele faz parte do projeto de Arão e nesse fim de semana ele foi um dos convidados para inaugurar o estádio. Me fez um cidadão de verdade, né? Sempre passou para a gente aí que o esporte é o lugar certo de cada jovem, né? E me fez aí não entrar no mundo do crime, do mundo mau. E hoje sou atleta competitivo por aí. Sonhos, realidade e muitos projetos para trilhar o caminho de futuras estrelas no esporte. Bacana, né? Bacana de ver isso aí. Tem que ser estimulado mesmo. Ainda bem que na Zona Norte agora vai ter mais essa estrutura aí para a prática esportiva. São 12 horas e 22 minutos. A gente muda de assunto. Está na hora de sorteio. Semanas premiadas. O ganhador não chegou por aqui. O diretor está falando que ainda ligaram, né, diretor? Ligaram dizendo que tinham ganhado e tal, mas não chegou a tempo. Olha as regras, pessoal. Tem até o dia do próximo sorteio, até a hora do próximo sorteio para chegar por aqui. Se chegar agora, ganha os R$ 600 que a gente sorteou na sexta-feira. Mas não está chegando. As regras são claras e objetivas. Portanto, está na hora de mais um sorteio. E agora são R$ 700, Marcella. É isso mesmo, Amaral. E olha só, foi uma ganhadora e ela disse que não tinha visto, que tinha número no jornal. Gente, deixa eu só dizer uma coisa rapidinho que eu peguei aqui para vocês. O nosso jornal, ele vem assim, com cortesia. Mas o jornal que você compra lá no T1, no T2, no T4, no T5, ele vem com um numerozinho bem aqui. Então é importante que você preste atenção nesse número e confira. Olha, todos os agora, todos os jornais, todos os jornais, eles virão com um número. Não começou o sorteio ainda. Eu acho que o Ivan está falando ali com a produção para saber se está com a nossa portaria, para saber se a ganhadora chegou. Vou começar o sorteio. A partir de agora não adianta mais. A partir de agora não adianta mais chegar, hein? Tem que chegar até o horário do sorteio. Primeiro número. Número 1. Vamos lá, você que comprou o seu jornal. Fica atento. O sorteio é o de número 24. Olha aqui, estou arrumando aqui para você. Cruza os dedos e confere o jornal para poder vir buscar. Tem que vir amanhã até um pouquinho antes do sorteio para poder levar. Então não leva, hein? Número 2. Número 1. Número 2. Vou tirar mais um número. Cruza os dedos. Vou tirar mais um número. Vou tirar mais um número. Atenção. Número 1 de novo. É 1 ou 7? Número 1. Atenção, atenção. Você que está aí do outro lado, cruza os dedos. Número 8. Número 8. Está de cabeça para baixo? Um 8, Marão. E o último valendo 700 reais. 700 pila. Puxa. Ninguém vem buscar, não? Número 9. Essa é a combinação valendo 700 reais. Tem que vir buscar amanhã até o horário do sorteio. 1, 2, 1. Número 8. Que está assim, de cabeça para baixo. Vamos lá. Ok. E o número 9. Essa é a combinação valendo 700 reais, Marão Augusto. 121, 8, 9. Essa é a combinação valendo 700 reais. Vou deixar bem claro para você que caso tenha essa combinação no cantinho do seu agora impresso, assim, ó. Na ordem. 24º sorteio. 1, 2, 1, 8, 9. Tem que chegar aqui amanhã até a hora do sorteio. E se não chegar, não adianta chorar, não adianta espermear. É a regra. Já ia acumular e vai para 800 reais. Tomara que não. Tomara que venha logo amanhã buscar esse dinheiro que a gente quer conhecer o ganhador do agora. Contra o seu jornal todos os dias. 100 reais. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência.